E aí pessoal, resolvi fazer um escorreio de mototaxi, vou mostrar pra você minha moto Esta é minha moto, agora vou remover o baú dela e colocar ela no mototaxi, vamos lá? Vou fazer uma mágica, no estralo de dedo esse baú vai sumir Pronto, agora já sumiu o baú e vamos nessa Pronto, agora já sumiu o baú e vamos nessa Paguei a vista Você foi passar na ponta de ferro pra ir embora? É A noite? Não, era quatro horas da tarde, eu vim aqui meio dia arrumar a moto rapidinho, trocar a bateria Aí na volta os cara bordou eu lá, fechou Fechou como? Fechou na motinha, eles estavam na 125 né? Aí tinha um cruzilhado e eles fecharam eu Eu tentei dar fuga, aí o garupa pulou da moto e sentou o pé no baú, aí eu caí Mas não tem nada você? Não, aí falou, daí tem no chão, daí tem no chão Armada? Olha, eu não cheguei a ver arma Ele pontou o dedo assim ó, não desacredita não que o piloto tá armado Se você desacreditar não você não tava não Mas ali também, era dois contra um E na hora ali você não sabe se tá armado, se tem uma faca alguma coisa né? Pode não ter arma, mas podia ter uma faca Uma faca já era, já era No soco mesmo, acho que eles pegavam eu dois contra um Eu não sei lutar, não sei de nada Aí eu segurei o alarme ainda e ele falou assim Ele não consegui ligar a moto, ele levou a moto empurrando De inchada? É com a outra motinha Ele levou lá pro sem terra lá Eu não sei se era do sem terra ou se eles vieram pra cá Mas você não viu aonde eles foram? Atravessaram a ponte? É, foi atravessar Eu peguei uma carona né, passou um cara na hora, eu peguei uma carona e saí fora Aí você foi pra sua casa? É, aí eu fui pro pesqueiro, no pesqueiro do Marca ali, eu chamei a polícia de lá Eu fiquei esperando a polícia Mas enquanto isso, eles rebocaram, um rebocou a moto do outro e levou embora Só não vi pra onde foi Mas levaram, rapaz, eu tava com 300 conto na carteira que eu vinha gastar com a moto né 300 conto na carteira E não levaram? Levou, levou a carteira Ah, ele pediu a outra carteira ainda Levou, meteu a mão no bolso e tirou minha carteira 300 conto Um celular que eu tinha comprado, quase mil conto Nossa A mochila também, a mochila é cara Até minha blusa levou, tinha uma outra blusa Pedro de Fabio 528 Vai guardar aí na frente, eu tô indo já Nada, tchau 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 Tchau